Talvez o que esteja faltando na sua união, meu irmão, minha irmã, a começar dos namorados Seja triplicar esse cordel Talvez o seu relacionamento seja muito eu e minha mulher, eu e meu marido Põe Jesus no centro, dá o lugar para Jesus Hoje eu queria que você pedisse essa grande graça na missa que nós vamos celebrar as duas e meia da tarde Também você em casa que vai nos acompanhar pela televisão, pela internet, pela rádio Nessa missa nós queremos pedir hoje ao Senhor a graça de nos amarmos verdadeiramente Porque a missa de hoje, além de ser uma missa de cura, nós vamos rezar pela cura das pessoas Ela é uma missa de envio Os casais são chamados a serem apóstolos evangelizadores dos outros casais É o envio de Jesus Para curar esses casais, essas famílias que estão com o coração ferido e machucado Abatidos, feito ovelhas, sem pastor Mas é preciso que você seja uma ovelha no colo de Jesus Que você queira ser uma ovelha Porque Jesus não nos violenta nunca Ele está sempre esperando que você lhe abra o coração Mas vamos pedir já isso agora Senhor Chamados a amar Chamados a amar segundo o seu coração Nós te pedimos Senhor Dá-nos um coração que ama Principalmente hoje Põe a mão no seu coração e peça Dá-me Senhor um coração que aprenda a amar-me Eu quero amar-me Senhor Do jeito correto Sem desequilíbrio Eu quero aprender a me amar Senhor Do jeito equilibrado Conforme o Senhor me ama Eu quero aprender a me amar Põe o meu coração A menI Eu quero aprender a me amapor